Oi gente, mais um videozinho. Essa aqui sobre plantas, né? Agora vou começar a mexer mais com a terra, assim, não tenho espaço, mas a gente pode sempre plantar num vasinho, numa jardineira, tenho certeza que isso ajuda bastante. Olha, aqui eu tenho essa jardineira, eu tenho umas sementes, eu acho que eu vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, eu acho que eu já mostrei em algum outro vídeo. Então, as sementes, eu tenho semente de coentro, esse aqui que é couve-flor, esse alface couve-manteiga e as sementes dos tomates que eu vou comendo também eu guardo. Então, eu vou fazer o plantio dessas sementezinhas num vasinhos pequenininhos por unidade, que eu acho mais fácil. Eu queria aqueles isopor, não, aquele papel que vem com ovo, sabe, que é individual e a gente pode plantar, mas não tem aqui e eu não vou comprar porque tem bastante ovo aqui. Então, se eu comprar, talvez eu use, né? Mas eu vou fazer nos vasinhos e aí eu já tô preparando o quê? O meu canteiro aqui, que é essa jardineira, eu tenho outra jardineira. Essa aqui eu não sei o que que eu vou plantar ainda, eu vou só preparar mesmo o solo. E aqui eu tenho o fertilizante orgânico, que é esterico de galinha. E aqui eu tenho o NPK 10-10-10, que o que falam que é 10 de nitrogênio, 10 de esfosfato e 10 de potássio. Por isso que é 10-10-10. Falam pra usar muito pouco e falam pra preparar o terreno três semanas antes, que é o prazo que as minhas mudinhas vão estar prontas pra replantio, que seria nesse vaso aqui. Então, eu vou preparar agora. Eu vou colocar bem pouquinho, aqui eu já tenho um medidor, ó, que veio nessa outra, que é uma colher de sopa e aqui uma de chá. Então, eu vou, disso aqui, eu vou plantar. Então, vai ser meio superficial, porque essa terra já tava nessa jardineirinhazinha. Então, o que que vai acontecer? Ao enregando, vai indo pra baixo, né, pra toda a terra embaixo. Eu vi algumas pessoas falando que a gente pode... Pronto, três colheres, depois eu vou misturar tudo. Eu vi algumas pessoas... Ah, essa colherzinha eu uso pra misturar, gente. Eu vi algumas pessoas falando que... Ó, misturando bem, já tem umas folhagens aqui de tudo. Eu vi algumas pessoas falando que a gente pode pegar o NPK-10 e diluir na água e regar. Eu acho que deve... Tá bom, né? Não pode colocar muito, porque pode matar a planta ou algo assim. Então, eu vou colocar. E eu vou colocar um cadinho desse aqui, ó. É porque eu tô preparando os terrenos, ó. Isso aqui. Não, acho que é muito pouco, né? Vou colocar isso aqui, ó. Só. E vou espalhar, ó. Dizem que ele... Vou espalhar e vou dar uma misturada, vai. Vou dar uma misturada e vou regar. Regando, eu deixo aí pra preparar o solo. Pronto. Eu vi muita gente falando que a planta morre. E esse NPK aqui, ele deixa a terra ácida. Aí, falaram pra depois de umas semanas, comprar um outro, que é um tipo um pozinho branco. Eu esqueci o nome agora. E... E colocar, né? Pra tirar a acidez. Mas a gente vai ver. Bom. É isso, gente. Mais um videozinho aqui pro canal. Preparando a minha... A minha jardineira. Se eu tivesse humus de minhoca, essas coisas, eu também colocaria, né? Ou, por exemplo, colocar casca de ovo e borra de café. Mas eu ainda não tenho isso aqui, mas eu posso depois ir repondo. Bom, é isso, gente. Desculpa, às vezes eu atropelo meio as informações que eu tô falando no vídeo. É que eu fico pensando rápido. E aí, vem uma informação em cima da outra. Mas é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.